Olá, voltamos aí. Bom dia, bom dia. Guilherme, você já finalizou com esse pirulito aí, que não era para você estar comendo ele agora? É, hoje você vai terminar ele, mas da próxima vez você não toma na sala, tá bom? Por favor. Gente, olha só, vou fazer um comentário, mais um outro comentário, da seguinte forma, se eu tiver que parar várias vezes para aguardar vocês pararem de conversar, eu vou... Aí parou de conversar, eu continuo. Agora, se não der tempo de dar todo o conteúdo programado para aquela aula, eu vou lançá-la no diário como dado. É, professora, aí eu vou contar para a minha mãe que você disse que deu, mas você não falou nada. E aí eu vou justificar, vou adorar receber o responsável e informar a situação. Por quê? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar a aula? Já acertou? Precisa de mais algum ajuste? Tem que afastar mais? Como é que eu vou trabalhar com as pessoas falando junto comigo? E lembrar, gente, que quando a pessoa que está em casa, online, ele fala, precisa ter um silêncio para eu ouvir. Então, eu vou agir desta forma. Fala, Miguel. Você falou para a gente lembrar que você ia falar com a Tia Beth sobre o negócio do simulado. Lembrar do simulado, mas eu expliquei... Eu expliquei do simulado, a gente vamos, nós vamos trabalharmos depois do teste, tá? Então, quem vem sempre à aula, deixa ele dentro da pasta, né? Para poder, depois do teste, aí eu fazer o comentário de cada uma dessas questões. Tudo bem? Para não dar confusão, vamos nos ter, determos, né? Usar assim a palavra, de atenção. Vamos nos deter a atenção, mas desse conteúdo, que é o conteúdo do teste, né? Tem muito maior valor do que o simulado, que tem um valor de participação, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com ele, mas depois, né? Uma coisa de cada vez para não embolar. Tem um livro para terminar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, certo? E eu posso saber. Então, vamos lá, gente. É, gente, eu vou para a gente ter a porta. Oi? Oi? Tá bom, Maria Helena. Oi? Não é necessário entregar, não. Deixa com você, e aí, na semana que vem, aí eu vou avisar vocês, ó. Vocês vão trazer o simulado de vocês, tal dia. Aí, todo mundo traz e a gente vai... Sim, mas hoje eu vou entregar o simulado junto com o negócio do mapa do tesouro. Isso. Houve uma modificação quanto ao simulado, tá? Quem já fez, ótimo. Só que não vai precisar entregar. Vocês vão ficar com eles, que aí nós vamos trabalhar como um exercício. A gente vai ler, eu vou explicar, e aí nós vamos ver qual a resposta correta. Então, vai ser como uma atividade de aula, tá bom? Então, devido, eu expliquei isso ontem, devido ao grau alto que está no simulado, né? Então, é um grau bastante elevado. Então, quem pesquisou, quem conseguiu, tudo bem, não tem problema. Aí a gente vai ter a pontuação no dia que nós... Mas eu tinha só a sua parte que a gente não tem que entregar? Não, o simulado não precisa entregar. Você fica com você. Quem continua de casa, nós vamos ver essas tarefas aqui online. Quem estiver na sala, traz, que nós vamos ver aqui na sala. Qualquer forma, todos... Não, não marquei. Semana que vem. Semana que vem é que eu vou marcar. Por quê? Semana que vem, gente, nós vamos terminar. Nós temos exercício para corrigir. E vocês têm o teste. Então, eu não vou embolar. Tem gente terminando o livro de ler. Então, tem duas coisas já. Então, né? Porque senão fica muita coisa junto. Que ótimo. É, tinha a mesma coisa que passar dever. Dever com simulado, com bagulho de ver. Complicar a nossa vida. Isso. Então, vamos lá. Podemos? Ó, já esclareci. Agora, vamos voltar aqui. Porque esse é conteúdo do teste. Né? Isso que nós estamos vendo. Conteúdos do teste. Então, vamos lá. Falamos, né? Nós estávamos analisando o Piscístrato. E estávamos observando que até esse segundo item estava indo bem o governo dele. Ele fez empréstimo para agricultores, determinou construções que melhorou a vida da população. Vamos ver outro item. Produção cultural apoiando artistas e intelectuais e contribuiu, desculpa, construiu biblioteca. Gente, olha isso. Ele apoiava os artistas do teatro, que representavam e tal. E também construiu uma biblioteca. Está caminhando bem o governo dele. Outro item, também é atribuído a ele, a compilação, já vou falar o que é isso, das obras Ilíada e Odisseia de Homero. Homero foi um historiador grego e que a história da Grécia, a história tipo do Minotauro, da Guerra de Troia, tem vários contextos, tanto algumas partes envolvidas também com a mitologia, estão ligadas aos dois livros que Homero escreveu, A Ilíada e a Odisseia. Deixa eu ver aqui. A Ilíada e a Odisseia. Então, esses dois livros é que têm um parecer, assim, uma narrativa falando um pouco sobre Grécia. Foram os dois primeiros livros. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse uma cópia desses livros. Ele manda fazer, não é? Então, gente, ele quer que a população dele seja uma população inteligente, que saiba da história do seu local, que lê bastante, lendo bastante, também irá saber falar muito bem, porque Atenas vai valorizar isso. Vou falar muito bem. Para ele como professor de história. Mais ou menos. Mas não que ele seja voltado, Guilherme, para a história. O saber falar bem ali é saber falar com as pessoas, porque não foi em Atenas a democracia? Para ele falar para as pessoas, informar sobre o que acontece. Então, ele tem que se expressar bem para que todos o entendam. É dentro desse sentido. Então, gente, e aí o governo de Piscista? Foi bom? Não? Ah, sim. Foi. Foi. A pessoa estava agando. Estava agando. E aí, outro cidadão, agora chamado o Clístenes. O Clístenes, agora não é hora de escrever, agora é hora de acompanhar no livro. Ah, tá bom. Então, Clístenes, a gente vai ter... Todos esses são governadores. Tinha o apoio do povo, implantou a primeira democracia. Cadê a Clístenes? Deixa eu ver. Ó, circularam o Piscístrato. Está na segundo parágrafo da página 289. Circula lá. Porque quando vocês forem fazer uma leitura, já está lá chamando atenção. Piscístrato, página 289. Outro governador, né? É, circula o nome dele. Já falamos de solo. Agora, Clístenes, que está no outro parágrafo, embaixo de surgimento da democracia. Encontraram? Clístenes. Encontraram Clístenes? É, está aqui, ó. Ó, surgimento da democracia. Aí tem aqui, ó, Clístenes. Circulem ele, ó. Para deixar aí identificado. Vamos lá para conhecer, né? Esse cidadão. Vamos conhecer. Então, tinha o apoio do povo, implantou a primeira vez a democracia como forma de governo, né? Nós tivemos... Quem criou a democracia que nós já falamos? E... Solo. Isso, né? Solo vai fazer com que essa estrutura da democracia se organize. E Clístenes vai fazer o quê? Ele vai adotar o sistema democrático, né? E ele cria uma lei chamada Lei do Ostracismo. Ostracismo. É, deixa eu ver aqui quem é. É, Renato, você pode ler para mim? Aqui no meu slide. A lei? Qualquer pessoa que representasse perigo ou a denuncia seria expulsa da cidade por 10 anos. E era por meio de votação. Olha só. Alguém que estivesse na época do governo de Clístenes e ameaçasse, quer dizer, fizesse, tomasse João... Gente, não é hora de mexer em estojo. Não é hora. É hora de ter atenção. Nada. Então, ele... Qual era a medida? Qual é o seu nome? João Victor Almeida. Chegou aqui, aqui nós estamos em Atenas, né? Eu sou... Vamos lá, vamos... Não, deixa eu colocar aqui. O Rian é Clístenes, o governador. Apresento o Rian como governador, né? Só que aquele nome dele agora é Clístenes. E o João Victor começou a falar coisas que não estavam dentro do contexto da democracia. Começou a querer arrumar um estumulto político. Aí, ó, Clístenes vai pegar e vai mandar, claro, não ele em si, mas as pessoas que trabalhavam para ele, vai pegar João Victor e vai, ó. Toma. Se manda daqui ou você some daqui ou você morre. Nossa! Né? O Luz é morre. É. Por quê? Ele estava ameaçando a democracia. Ele estava fazendo coisas que não eram de acordo do planejamento. O pessoal levava a democracia a sério. Isso, levava mesmo. Então, está tumultuando, está fazendo coisa errada? Acabou. Acabou. Sim? Peraí, peraí, Nícolas, né? Olha só. Tinha, mas quem, se essa pessoa que é de democracia, e se ele faz essa coisa errada, então me pôs essa expulsa? Amém, tá bem. É, só um minutinho. Fala, Nícolas. Tinha, não, 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 não. Tinha, não, 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 não. Todos os direitos não havia impedimento, não, não tinha problema nenhum, tá? Gente, então, nós vamos ter aí essa atitude que era o quê? Alguém, algumas pessoas começam a tumultuar, então é melhor que ele se... Então, durante dez anos, o João Victor não podia voltar para essa cidade. Quando ele voltasse, ele tinha que voltar direitinho, sapatinho, porque se ele começasse de novo, ele nem teria outra chance de ir embora. Aí, ó, se resolvia rapidamente. E, finalmente, nós vamos ter aí o Péricles, que não é o cantor, mas é um reformador. Bem diferente do Péricles, cantor, né? Eu gosto muito dele também. Então, vamos lá. Vamos conhecer Péricles. Péricles. Ó, é o último, tá? É o último. Péricles, na página 290. 290. Péricles. Vamos conhecer um pouquinho do Péricles. O objetivo principal... Vou ficar aqui. Tem que... A gente tem que agir. Olha só. Vamos fechar, vamos conseguir fechar esse momento aqui? E aí, depois a gente só fica com os exercícios. O objetivo principal de Péricles era que a democracia servisse para o benefício do maior número possível de atenienses, tendo como princípio a igualdade. Então, nós vamos ter aqui... Nós vamos ter aqui, gente, é Péricles. Olha o que ele coloca. O objetivo principal... Eu hoje vou recolher alguns cadernos e vou mandar bilhetinho para alguns responsáveis, tá? Eu falei, eu dei o aviso no início da aula. Então, hoje, né? Vão levar aí um cartãozinho amarelo para casa, para não ser o vermelho, né? Então, gente, ele vai fazer o quê? Ele queria que a democracia... A gente... Nós não vimos no início que a democracia era só para os mais ricos? Só eles podiam participar? Sim. Então, ele queria o quê? Que essa democracia fosse para todos, que todos pudessem participar. Seria justo? Seria. Sim. Sim, né? Então, ele queria isso. Era o objetivo dele. E até os escravos podiam? É. Aí, no caso, ficaria fora somente os escravos. Mas as pessoas mais pobres entrariam nessa democracia. Por exemplo, hoje. Hoje, sendo pessoas ricas ou mais pobres, todos têm direito à democracia. Né? Então, aqui, no caso da Grécia, somente os escravos é que não iriam entrar. Esse, em momento nenhum. Né? E aí tem... Criou a mistoforia. Ué, isso é de misto? Misto quente? Mistoforia? Não, nada disso. Olha o que era. Olha o que se dedicam aos assuntos dessa... Vamos destacar aí no livro. Vamos destacar aí no livro. A mistoforia... Gente, veja. Presta atenção para responder. Dois, três alunos só respondem. É porque só esses estão com atenção, né? É o que eu posso deduzir. Então, olha só. O que seria essa mistoforia? Um salário pago àqueles que se dedicassem aos assuntos da cidade. Então, as pessoas que quisessem fazer alguma atividade na cidade, como se fosse um funcionário público, né? Ele iria ganhar um salário para isso. Né? Então, vamos ver. Mesmo assim, nem todos foram beneficiados, pois apenas uma pequena parcela da população era considerada cidadão. Então, quem são os cidadãos? Todos aqueles que nasciam naquela cidade. Então, se aqui em São Gonçalo era uma pólis, era uma cidade-estado, tem muita gente aqui, a população, né? Um dos maiores municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, né? É. Sim. E aí, você imagina, a população só não tem o dado exatamente da quantidade de pessoas. Mas é um dos municípios mais populosos do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem aí? Essas pessoas, nem todas, nasceram aqui. Muitos vieram de outras cidades para cá. Só concluir aqui, Gabriel. Só um minutinho. Aí, o que aconteceu? Essas pessoas, por exemplo, eu não nasci aqui. Eu vim aqui, né? Desde criança, porque meus avós maternos sempre moraram aqui, ali fora isso. Então, eu vim passar férias quando era pequena, eu vinha para passar o carnaval, meus pais estavam sempre aqui, né? Mas eu não nasci aqui. Então, eu não seria considerada cidadã aqui em São Gonçalo, porque eu não nasci aqui. Então, eu não teria direito político. Tá? Fala, Gabriel. Eu tinha nordestino, por exemplo. Oi? Eu tinha nordestino. Se eu tinha nordestino? É, se fosse, no caso, nesse período, se a gente estivesse falando da Poles São Gonçalo, ele seria considerado um estrangeiro e ele não teria direito a ser um cidadão. Meus avós são lá da Bahia. Isso. Fala aí, quem de casa comentou? Eu, Renato. Fala, Renato. Ei, peraí, Renato. Um minutinho, gente. Posso ouvir? Eu ouço vocês, quero ouvir também. Só um minutinho. Fala, Renato. Meus avós são baianos, a gente não tem um direito de voto. Não teria o quê? Direito de voto. Direito de voto, exatamente. Ele está colocando que não teria direito de votar. Então, se o cidadão era nascer na cidade e, no caso, Pérez quer estender a todos aqueles pobres ou ricos da cidade de participar dessa democracia. menos os estrangeiros, aquele que não era considerado cidadão. Uma coisa meio complicada, porque a pessoa, às vezes, já estava naquela cidade 10, 15, 20 anos, mas ela nunca teria direito de participar, só porque ela não nasceu ali. O que ele quis adotar, mas estendeu, pelo menos, para a classe pobre. Mesmo os nascidos, que eram pobres, agora estavam com o direito de participar da democracia. Gente, perceberam que o sistema da democracia foi sendo alterado aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Ele não acontece, vamos dizer, tudo de uma vez como a gente conhece hoje. A gente está vendo como é que surgiu a democracia, com um processo lento. Cada governante foi fazendo algumas alterações, até a gente chegar ao sistema que a gente tem hoje. a maioria dos países são democracia, mas tem outros que não são. Está bom? Tudo bem aí? Gostaram do Péricles ou não? Gostaram mais do Clístanis ou do Péricles? Do Péricles. Ele é legal, ele é legal. Isso. E aqui, gente, olha só, olha essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem. Gente, eu sempre trabalhei no ar e no pé o tempo inteiro. Eu andava o tempo inteiro, já estou aqui no Aragão há 15 anos, sempre trabalhei em pé. E a professora de arte também. É, então, aí eu fico incomodada sentada assim. Assim, eu tenho a visão, o pessoal gosta de sentar de lado para ter a visão. eu gosto de ficar de pé para ter a visão de todos. Mas nós temos que respeitar o pessoal que está de casa, mas está todo mundo me vendo. Olha só, gente, esse slide eu acho bastante interessante. Olha só. sem cidadania, sem cidadania, daqui para cá. E quem era cidadão? Então, vamos lá. Daqui para cá. Só um minutinho, vou terminar aqui. Aqueles nascidos na cidade. E aí, quem está fora, Guilherme, por favor. Então, vamos lá. Somente os homens livres, de pai e mãe atelienses, maiores de 18 anos, e nascido na cidade, eram considerados cidadãos. as mulheres escravos e estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação. Dessa forma, a democracia ateliense, ela era excludente, ela excluía uma parte da sua população. E aí, na medida em que somente um décimo da população participava do mundo político. Um décimo. Lembrando, esse comentário aqui não tem aqui no livro de vocês, ele é fora, é para acrescentar aí no conteúdo. Então, olha só. Vamos só lembrar. Quem, quem, né? homens livres, somente homens livres de pai e mãe que eram atelienses. Né? Por exemplo, aí, deixa eu ver, é Alexandre, né? Se Alexandre, o pai e a mãe dele fosse nascido em Atenas, né? Ele tem direito que ele também nasceu em Atenas, e os pais dele são atenienses, são atenienses, né? E se meu pai nasceu em Atenas, minha mãe também vai estar na terra com o gão. Não, aí você não é, você não é o cidadão. Tia, e se meu pai de outro lugar vai de outro para as desatelienses? Não, mas tem que ter o pai e a mãe nascido na mesma cidade. É? E se ele for de outro lugar não fazia ninguém. Então, é o mesmo caso que ele colocou. Não, mas ele falou de um lugar de outro e de outro. Não, o pai e a mãe e o filho tinha que ser dali da cidade. Peraí. Peraí, gente. Fala, Guilherme. Oi? Oi? Teoricamente, todos nós nos tratamentos sérios. Não sei, mas é tudo que a gente não se moda hoje. Tia, só um minutinho. Guilherme, para falar, só puxa assim um pouquinho para puxar aqui e fala de novo que eu não entendi. Não, não tira não, só puxar. Fala. Peraí, peraí, peraí. Fala, Guilherme. Ó. Se a gente era a mesma família, que era a mesma família. Quem, nós aqui? É, na verdade, nós viemos de todo aquele processo que nós já vimos. Tia, oi? E se eu falasse que era ateniense e não era? Não. Eu queria... Não, mas aí você teria os registros, porque todas as pessoas que nasciam na cidade eram registrados num livro lá, numa documentação, tipo uma certidão de nascimento. Entendeu? E aí, gente, então, eu estava dando, só para fechar, eu estava dando o exemplo do Alexandre, nasceu em Atenas, os pais dele também, né? Beleza. Então, ele é, só um minutinho, ele é considerado um cidadão ateniense. Maiores, maiores de 18 anos nascido na cidade eram considerados cidadãos. Quer dizer, na verdade, depois de 18 anos, que era... Não, deixa eu terminar aqui. Aí, a gente vai pensar que depois depois dos 18 anos, depois dos 18 anos, é que a pessoa, talvez, eles poderiam pensar, tá? Sou eu que estou colocando isso, que a pessoa teria mais capacidade de analisar todos os fatos, né? Seria mais ou menos isso. Ó, gente, olha, as mulheres, escravo e estrangeiro, não participavam de nada. uma... Não sei se eu coloquei para vocês, mas na Grécia Antiga, quando a gente... Nós já vimos aquele capítulo, o último capítulo do Itatérgico 2. Alexandre é Macedônia. É da Macedônia. O personagem histórico, sim. É um lugar próximo à Grécia. Essa é a Macedônia, não. Ah, você está se referindo ao... Peraí, gente! Ao exemplo que eu dei do Alexandre, ele seria grego ateniense. Tá? Foi. Alexandre, ou grande? Era grande? Não, era mais ou menos. Forte, comandante de exército, coisa tal. Olha só, atenção. Por favor. Por favor. Gente, então, deixa eu colocar uma coisa aqui para ver se eu que eu havia falado quando falamos de cultura, lá no finalzinho do segundo caderno, que ali nós abordamos um pouco parte de Grécia e parte de Roma. Então, aqui na Grécia, quando ele fala lá, as mulheres estavam fora dessa participação ou ser considerada cidadã, na Grécia, as mulheres não participavam de nada. Elas não iam, elas não podiam ir ao teatro, se elas não podiam ir assistir, muito menos participar. Não podia. Nas Olimpíadas, elas não podiam ir assistir seus filhos, seus maridos competirem, não podia. Se não podia assistir, muito menos participar. Então, as mulheres gregas, elas eram muito limitadas a casar, ter filhos, cuidar dos filhos da casa e do marido. Então, gente, era uma situação assim, em relação a hoje, e aí, quando a gente vê hoje, quando a gente vê hoje a mulher estando, ou melhor, a mulher atuando em vários, em várias áreas, foi uma grande conquista. Apesar de que alguns reinos africanos, alguns, poucos, tinham mulheres no comando, tinham mulheres até, por exemplo, no reino de Kuxi, tinha, a mulher era comandante do exército. Lá, aí você vê, a gente está falando de um reino africano. As mulheres tinham poder de governar o reino e também de ser o chefe do exército. Delícia. Gente, realmente, as mulheres não podiam participar. Peraí, peraí! Ei! Deixa eu ouvir. Fala, Maria Helena. Antes, aí, as mulheres não podiam participar da democracia. Agora, a gente vê muitas mulheres na democracia. Isso, isso, exatamente. Então, gente, olha só. Então, nós estamos aí, eu estou colocando essas informações para vocês perceberem que Grécia tinha uma sociedade bem diferente de hoje. Foi lá, em Atenas, que surgiu a democracia. Hoje, nós podemos ter a ideia de como foi esse processo democrático, bem diferente de hoje. Cada governante foi assumindo o seu governo e fazendo algumas modificações. falariam. Só um minutinho. Está certo? E aqui, uma curiosidade ainda sobre as mulheres. Entre as mulheres atenienses, sendo esses o criador... Desculpa, entre os atenienses, mesmo sendo esses os criadores da democracia, percebemos que a atuação da mulher era reduzida, educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até que ele escolher qual o homem poderia se casar com ela. Após o matrimônio, a observância feminina era destinada ao marido. Mesmo após as reformas políticas, as mulheres não participavam das questões políticas por serem consideradas inaptas para esse tipo de tarefa. vou colocar injusto. Oi? Injusto com as mulheres. Isso. Então, Alexandre, presta atenção. Muito injusto. Então, o que é isso? Quando eu falava, quando foi aqui, eram subjugadas pelo pai, por exemplo, um homem e uma mulher teve filhos. As mulheres, vamos determinar uma, uma mulher, o pai é que iria escolher com quem ela iria se casar. E não tinha, não gostei, não quero, tinha que se casar, porque o pai mandava. E aí, depois do casamento, ela ficava sob as ordens do marido. Então, ela saía das ordens do pai para depois ficar sob as ordens do marido. Então, ela não tinha direito a nada. A Alice ia perguntar. Então, gente, a gente precisa observar a situação da mulher aí. Tia, mas quando eu não tinha a pessoa que eu aprendi, ó? Dos maridos. Claro. Mas por quê? Porque o pai teve, vamos dar um exemplo prático, né? Seu pai e sua mãe. tiveram você, vamos pegar só você de exemplo. Aí, o que aconteceu? Você, por exemplo, já com essa idade aí, o seu pai já vai escolher quem será o seu futuro esposo. Já vai escolher. Daí, mais uns três anos, você já casa com ele. as mulheres as mulheres se casavam muito cedo. E aí, olha só, se tudo antes a Luane teria que ela só poderia fazer o que o pai dela permitisse. Então, depois que ela casa, você só vai poder fazer as coisas se seu marido permitir. Então, você sai do domínio do pai e fica sob o domínio do marido. E não tem participação em nada. Você não pode votar, se candidatar, falar nada sobre política, não pode ver jogos, não pode ir a teatro. Que situação, né? Fala. É uma pena que as pessoas não têm capacidade de ouvir o favor de ouvir a pergunta do colega. Espera aí. Você falou se a mulher desrespeitasse o que ela não pode usar. É? Sim. Eu vou querer o caderno de Brian, vou querer o caderno dessa moça e de Robson. Caderno ou agenda? Deu? Hoje eu vou te dar uma chance, hein? Hoje. A próxima semana, cuidado para não receber o cartãozinho amarelo. Porque não está conversando, mas toda hora é um passo a passo com coisas para a moça. Ah, sei. A aula inteira acontece isso. Não, não? É? Tem certeza? Não, não. Você estava copiando? Ah, sim. Os desenhos, a pintura também. Não. de qualquer forma, pedir o caderno eu vou querer. Porque se eu não tivesse você lá de trás, também ia ficar. Brian, eu estou até aqui. Brian, não para o tempo inteiro. A gente faz uma ideia de alunos quando a gente começa o ano que depois, infelizmente, a gente se decepciona. A gente faz uma ideia e vê depois que o aluno não é aquela ideia que você teve dele. Então, só para responder aqui a questão de Rian, se ela desobedecesse a ordem do pai ou do marido, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ou ela poderia ser castigada, ter um, tipo, apanhar, ficar proibida de sair a qualquer lugar, ficar só dentro de casa, e se fosse uma coisa muito grave, ela poderia até morrer. Peraí, olha só, Gabriel está falando, os demais deveriam ficar em silêncio para a gente ouvir. Fala, Gabriel. Gabriel. então, ela também ia ser julgada sendo presa ou também poderia ser levada à morte. quando o Brian for fazer uma pergunta ou uma pessoa deve levantar a mão, porque aqui está o hábito muito ruim, o colega está falando e os demais estão de conversa. É isso. E aí, gente, então, a gente para aqui, os exercícios que estão, um momentinho, saiu um agora, os exercícios, os exercícios que estão, aí é para o outro professor, os exercícios, presta atenção, os exercícios deste capítulo, vocês, mesmo que está faltando só um finalzinho, tem como vocês fazerem, ler e responder. Aqueles que tiverem o exercício todo feito, vou anotar aqui, terão aquele seu pontinho reserva. Quem não fizer, fica sem, é sinal que não vai precisar, né? Agora, é no dia para apresentar, no caso, segunda-feira. Certo? Então, presta atenção, tem muita gente perdendo ponto por causa de conversa. Seria interessante fazer o exercício para superar os menos que eu já tenha anotado aqui. Isso, desse capítulo aí que a gente trabalhou. Viu? Certo, pessoal? Então, podem fazer o exercício para segunda-feira. Tá bom? Todo esse capítulo. Ok? Gente, tchau para vocês. Tchau. Segunda-feira. Tchau, tia. Tchau, boa semana. Tchau. Obrigado.